Eu vou começar a aula de hoje. Gostaram do conto? Tudo bom? Você gostou bastante. Eles foram bem, me deram bem. Eu acho que dessa vez tinha, se não me engano, quatro fáceis. Eu esperava que essa prova era mais difícil do que as outras. Acho que só tinha quatro mais fáceis e os outros tinham alguns médios e alguns bem difíceis. Eu acho que quem fez, por exemplo, seis mudou muito bem. E quem fez acima disso mudou realmente muito. Essa prova é a BAPC 2018, então é a mesma prova que vocês fizeram na quarta-feira, só que mais recente. pra vocês sentirem como vai evoluindo essa prova. Vai ficando cada vez mais difícil. Então, quando vocês forem treinar, se forem pegar essa prova, pode começar por algo bem antigo. pode pegar aí seguindo a partir de 2012, faz 2013, 2014, até até agora. E é uma prova muito boa, tem questões muito legais e cobre vários assuntos muito bons. que eu escolhi então eu escolhi eu vou fazer olhando os slides deles. O primeiro problema que eu vou resolver vai ser o E. Vai ser o Retarity Insorted Cycles. que era um dos difíceis aí da prova. Então, pra quem não leu o enunciado daí ele dizia o seguinte. É... Dado uma uma lista de números de vetores de números inteiros ele vai definir um elemento como... o elemento, ele vai dizer que esse elemento é ordenado quando não tiver nenhum elemento maior do que ele depois dele e não tiver nenhum elemento... é... quando não tiver nenhum elemento maior do que ele antes dele e nenhum elemento menor do que ele depois dele. Tá? Isso vai ser um elemento ordenado. Aí ele pede o seguinte. Ele vai te dar uma... uma lista de números e pede quantas permutações dessa lista são... é tal que não tem nenhum número ordenado. Tá bom? Nenhum dos números nessa permutação pode estar ordenado. Então, olha só. Por exemplo. Nessa sequência aqui ele colocou em azul qual é o número. Então, o cara no índice 1 é o cara 5, o cara no índice 2 é o 3, o 3 é o 3 e assim por diante. Aí ele falou que, por exemplo, esse 6 aqui é um cara ordenado. Por quê? Todo mundo que é maior ou igual a ele tá... tá depois dele. Todo mundo que é menor ou igual a ele tá antes dele. Então, esse cara é ordenado. Esse elemento. Já esse elemento aqui, não. Por quê? Tem um elemento maior do que ele antes que ele. Então, esse elemento não está ordenado. Tudo bem? Então, quantas... quantas permutações são tais que não tem nenhum elemento ordenado. Então, vamos ver. A gente vai resolver isso em dois passos. Primeiro, a gente vai considerar que todos os elementos são distintos. Tá bom? Então, a gente vai considerar isso e depois a gente vai dar um jeito de arrumar pra quando a gente tiver elementos iguais. Vamos lá. Ah! De agora em diante, sempre assume que a sequência tá ordenada. Porque ele tá querendo saber o número de permutações. Então, se você ordenar a sequência inicial, esse número não vai mudar. Tá bom? A sequência ainda é a mesma. Então... ordena ela. Aí, olha só. A gente pode supor que uma... como eu tô primeiro resolvendo pra quando os elementos são todos distintos, se a gente tem n elementos, eu posso supor que eu tenho um elemento 1, um 2, um 3, até um elemento n. Então, eu posso supor que minha sequência é de um n. Vamos supor que t de n seja o número que eu quero imprimir, o número que o problema pede. Ou seja, o número de entirely unsorted sequence. que você pode fazer com os elementos de 1 a 1. É... Exponha que você já tem calculado p de 0, p de 1, até p de k menos 1, e você quer computar p de k. Como é que você pode fazer? Então, olha só. p de k vai ser k fatorial, são todas as permutações que você pode fazer com os elementos de 1 a k, menos o número de sequências com pelo menos um sorted element. Pelo menos um elemento tá ordenado. Faz sentido? Você vai pegar tudo, menos o que não interessa pra você, então vai dar o número de sequências onde todos os elementos não são ordenados. Tudo bem? Tá, vamos ver como que a gente conta isso daqui. Pra contar o número de sequências com pelo menos um elemento ordenado, eu vou contar o seguinte. Quantas sequências tem o primeiro elemento ordenado dela na posição k? Então, é como se fosse assim. É... Quantas sequências tem o primeiro elemento dela ordenado? Depois, quantas sequências tem o primeiro elemento ordenado dela, o segundo elemento dela? E assim por diante. Então, é como se fosse, por exemplo, imagine se você tem uma sequência qualquer e ela tem o primeiro elemento ordenado dela, tá? No j, no elemento j, você vai desconsiderar ela da sua resposta quando você passar pelo j nesse for. Tudo bem? E aí você não tá contando duas vezes... Você não tá contando duas vezes a sequência aqui justamente porque você tá pegando qual é a posição do primeiro elemento ordenado dela e tá contando ela ali. Tudo bem até aqui, pessoal? Não tem dúvida. Tá. Beleza. Então, agora a gente tem que contar o número de sequências de tal forma que o primeiro elemento ordenado dela... de tal forma que o segundo elemento ordenou państwo. Agora ela trabalha para agradecer Se inscreva no canal. 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 E aí 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 você pensa o seguinte é testa aonde o primeiro a vai estar e aí você pega esses elementos aqui e organiza em abc ou em acb essas são as duas possibilidades que precisa testar e você testa é onde esse primeiro a vai estar na sequência inicial você testa para todo elemento para todo possível carinho inicial e aí dado que você fixou isso você simplesmente faria força bruta passaria por todos os elementos verificando se ele alterou ou não a gente ficaria uma com uma complexidade de ordem n quadrado para testar todas as possibilidades e dentre todas a gente pegaria o menor possível tudo bem isso seria uma solução mas ela é lenta a gente precisa melhorar ela a observação é o seguinte ele desenhou aqui assim mas eu vou fazer fazer um exemplo na lousa também o 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 que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu testei o início, eu estou testando aqui uma sequência do tipo A, B, C. Todo mundo de A, depois todo mundo de B, todo mundo de C. Eu estou testando o primeiro A no índice zero. Certo? Vamos supor que eu contabilizei o número... Eu tenho um vetor de marcação onde eu falo se está igual ou se está diferente para cada elemento. Tudo bom? E eu ainda tenho também o número de mudanças. Então, o valor M. O que acontece? Olha só. Vamos supor que eu acabei já de fazer essa sequência aqui. E aí, agora, eu quero passar para a próxima. Ou seja, eu quero testar quando o primeiro A, em vez de estar no índice zero, ele está no índice um. Então, seria o quê? Essa sequência aqui. São quatro As, então um, dois, três, quatro. Depois três Bs. Depois dois Cs. E é circular. Desse para esse, o que muda? O que altera? Apenas três posições se alteram com quem elas estão se comparando. Olha. Essa posição 1, ela estava comparando com A. Nessa daqui, ela também vai comparar com A. Então, não precisa alterar o resultado dela. Certo? Deixa como estava. Agora, esses três aqui, eles se alteram. Então, é sempre três. Então, para eu ir, dado que eu já tenho calculado para esse cara, para eu calcular para esse, só se alteram três posições. Então, eu posso fazer isso. Começa, calcula para o primeiro. Aí, depois, para ir para o seguinte, eu só vou mudando três posições para cada um. E aí, fica linear. Oi. Porque assim, a gente fixa a forma final, em vez de modificar. Aí, se a posição atual lá for correspondente à forma final, está ok. Aí, caso contrário, a gente só conta o número de contribuições suficientes para que um fixe, os três prefixes, as três formas lá, e conta quantas vezes é necessário eu mudar o cara de posição para que quando eu veja a correspondência seja igual ao final. Aí, para contar essa contribuição também é o de um, é o de um. Ah, tá. Você contabiliza, tipo, fixa esse cara, vamos supor que ele é um A. Se na posição final está um A, ok, não conto nada. É. Agora, se ele é um A e tem um B, quantas vezes eu tenho que girar para o primeiro B bater aqui? Uhum. Tá, faz sentido. Sei lá, eu achei isso aqui mais simples de visualizar. Mas tudo bem. Eu acho que aqui no slide ele comenta alguma coisa. É, ele fala que também serve calculando prefixos. Deve ser algo semelhante ao que você fez. Alguma dúvida dessa, pessoal? Não? Tá bom. Então vamos agora para I. Problema I. O problema I é o seguinte. Então você tem um grafo com até 10 à 5ª vértices. Cada vértice tem uma quantidade de pessoas que ele te dá. E você tem no máximo 10 abrigos. S abrigos. E aí você quer... Tipo, ele garante que cada abrigo tem uma capacidade. Quantas pessoas ele pode suportar lá dentro. Ele garante que a soma das capacidades de todos os abrigos dá maior do que a quantidade de elementos de pessoas nas outras localizações. Então é possível você abrigar todo mundo. Mas ele quer saber Dado quanto tempo demora para você andar em cada aresta desse grafo, ele quer saber qual é o tempo mais rápido que você consegue fazer todo mundo se abrigar nos abrigos. Nos abrigos possíveis. Tudo bem? E é isso. Esse é o problema. Alguma dúvida do enunciado, pessoal? Então, olha só. Primeiro, a gente vai fazer uma busca binária aqui. Por quê? Se é possível abrigar todo mundo num tempo T, também é possível abrigar todo mundo num tempo T mais 1. Então, se você tem a solução anterior, você faz todo mundo ir para o abrigo e depois só esperar um tempo a mais. Então, a gente vai fazer uma busca binária nesse tempo e agora a gente só precisa, fixado um tempo T, qual é? É, fixado um tempo T, será que eu consigo levar todas as pessoas para os abrigos nesse tempo? Sim ou não? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro, para cada para cada vértice, eu preciso saber qual o tempo mínimo para ele ir para cada um dos abrigos. Certo? Então, por isso, eu vou ter que fazer um Dijkstra de cada abrigo. Então, são no máximo 10, são poucos abrigos. Então, você faz um Dijkstra de cada carinha e marca qual o tempo mínimo para ele chegar em cada em cada vértice. Certo? E aí, agora você sabe que uma pessoa que está em um vértice, ele vai conseguir chegar em um abrigo, sem somente ser o tempo T que a gente está testando na nossa busca binária, for menor, ou a distância desse vértice para o abrigo, for menor ou igual ao tempo T que a gente está testando na busca binária. Tudo bem? Tá. Aí, agora vai virar um problema de fluxo. Então, olha só. Você pode supor que o fluxo da rede vai ser equivalente às pessoas. Tá bom? E a forma como ele fez aqui foi o seguinte. Você vai ter a sua source aqui, e aí você cria um vértice para cada abrigo. E aí, você coloca a capacidade dessa aresta como a capacidade do abrigo. Quantas pessoas podem estar aqui? Tá bom? Da forma como ele colocou, vai ser o reverso. Ou seja, não vai ser das pessoas indo para os abrigos. Vai ser como se as pessoas já estivessem nos abrigos e voltando para o lugar normal. Seria essa direção. Aí, agora, para cada vértice do grafo normal, você coloca ele desse lado aqui e você liga na nossa SYNC, no T, com a capacidade do número de pessoas que tem lá. E aí, cada abrigo, você liga nos vértices que ele alcança com uma distância menor ou igual ao T que a gente está testando nessa busca binária de agora. E aqui, você coloca uma capacidade infinita. Aí, a gente vai conseguir encontrar uma forma de alocar todas as pessoas sem somente ser o fluxo máximo deste grafo for a soma for igual ao número de pessoas. ou seja, a quantidade total de pessoas. Tudo bem? Esse é o problema clássico. Alguma dúvida, pessoal, com essa abordagem? Oi? Então, esse que é o ponto. Calma aí, eu vou continuar o slide. Esse grafo aqui, ele fica muito grande. Oi? Mas eu não falei de diferença se a gente revertesse o grafo? Não, o tamanho dele ainda ia ser o mesmo tamanho. mas o problema é que o grafo está muito grande. E aí, precisa de uma observação para terminar o problema, que é o seguinte. Então, se você fizer, mesmo com de nick, provavelmente vai dar time limit. E aí, a observação é, um dos lados, que é a quantidade de abrigos aqui, é muito pequena. Certo? imagina que haja dois vértices aqui com os caras que se ligam a eles são os mesmos. Ou seja, eles conseguem chegar aos mesmos abrigos. Exatamente os mesmos. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, o 1 e o 2, apenas esses dois abrigos chegam neles. Então, a gente pode supor que é como se fosse um outro nó, como se tivesse um outro vértice aqui, cuja capacidade é a soma dos números de pessoas, tanto do 1 quanto do 2. E aí, a gente vai reduzir o número de vértices. Tudo bem com essa transformação? Detalhe, primeiro, a gente só vai poder fazer isso dentro, a gente vai ter que fazer essa compressão para cada iteração da nossa busca binária. Porque como a gente vai mudar a distância máxima, então isso vai mudar os abrigos que chegam naquele cara. Então a gente tem que fazer isso para cada iteração da busca binária. E aí, o legal é o seguinte, só existem 10 elementos aqui. Certo? se você imaginar o conjunto dado um vértice, o conjunto dos abrigos que chegam nele, só existem 2 elevado a 10 possíveis conjuntos. Certo? Então, como quando um cara tem exatamente os mesmos abrigos no conjunto dele, a gente vai juntar, então significa que nesse lado aqui, no máximo, você vai poder ter 2 elevado a 10 elementos, que é mil. E antes era tipo 10 a sexta. Então a gente reduziu esse lado aqui em mil. Tudo bem? E aí, agora passa. Então ele junta, e aí agora você pode fazer com de nick e passa. Tudo bem, pessoal? Oi? Não é outro mesmo? É, só que a gente utilizou o computador. Ah, tá. Vamos supor que ele só consegue chegar nesses dois abrigos. Tá bom? E vamos supor que tivesse, sei lá, cinco pessoas aqui pra alocar. Agora vamos supor esse outro vértice, vamos supor que ele tem quatro pessoas e ele também só consegue chegar nesses dois abrigos, mas nenhum outro. Então, é equivalente a, se eu tivesse um vértice só com nove pessoas, porque tem cinco em um e quatro no outro, ligado a esses dois vértices. A esses dois abrigos. Entendeu? Então, eu tô juntando isso, por quê? Pra não ter vários vértices com o mesmo conjunto de abrigos. Porque se eles só conseguem chegar no mesmo conjunto de abrigos, eles são praticamente, pra rede de fluxo, praticamente igual. Tudo bem? Dado que aqui eu posso passar infinito de fluxo. Ah, vocês conseguem esses slides na internet, então não precisa ficar se preocupando, tá? Então, tá lá no site da BAPC, julgar BAPC 2018, consegue pegar. Mais dúvidas, pessoal? Não? Tá como codar. Como codar? Ah, mas aí, tem código, você pode pegar código do juiz também lá. Mas, você já viu fluxo? Dá uma? Mais ou menos. É, dá uma estudada. Mas, em geral, a coisa mais difícil do problema de fluxo é você modelar ele pra uma rede de fluxo. Tá bom. Então, já foi o I. Agora, eu vou falar do problema K. Oi? O índice da SKBUS pra cidade precisa ser quão grande? Se eu for juntar a cidade, pode ser que eu precise de mais grande mão, um índice do meio ali, não. Pode ser que você precise de mais... Qual que era o limite de pessoas por cidade? Era 10 a 9? Oi? Ah, então usa isso como limite. Coloca long, coloca long e usa isso como limite de infinito. Tá bom? qual é o limite de uma capacidade de abrigo? 10 a 9? Então, o que acontece? Como aqui, ele tá recebendo uma capacidade de um abrigo, aqui não vai poder, ele não vai conseguir passar mais do que isso, né? Então, se você colocar 10 a 9, também vai funcionar. Beleza? porque é o limite do C. Tá bom? Tá, vamos pro K. Eu acho que não, K depois. Tá, problema K, ele é bem bonitinho. A solução do juiz é uma solução bem simples. É assim, dado uma árvore, ele quer adicionar um número mínimo de arestas nessa árvore pra transformar ela num gráfico biconexo. Tá? No componente biconexo. Aí, olha só, é... É um guloso, mas tem que tomar cuidado com o guloso que você faz. Porque, por exemplo, pra essa árvore aqui, se você ligar... Ah, tá, é primeiro. Primeira observação. Cada folha, você vai precisar colocar uma aresta em cada folha. Certo? Só que aí você pode aproveitar as arestas de duas folhas diferentes. Então, você pode ligar de uma folha pra outra folha. Então, a princípio, a gente vai precisar a nossa quantidade de... Imagina que L é a quantidade de folhas da nossa árvore. Então, a princípio, a gente precisa do teto de L sobre 2. Tudo bem? Porque a gente vai combinar folhas. Tá. Só que, a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente combina as folhas. Por quê? Se eu ligar a 1, a folha 1 com a folha 2, a folha 3 com a folha 4, a folha 5 com a folha 6, o que acontece? Essa aresta aqui, ela não foi coberta. Então, quando eu arranco essa aresta aqui, ela desconecta o grafo. Então, não ficou uma componente biconexa. Certo? Porque ela tem uma aresta que é ponte. Então, eu preciso conectar de certa forma tal que toda aresta deixe de ser ponte. Beleza? Então, nesse caso, eu teria que ligar, por exemplo, o 1 com o 4, o 2 com o 5, o 3 com o 6. E essa vai ser a solução do juízo. A solução do juízo é o seguinte, faz uma DFS e pega a ordem pela qual você passou nas folhas. Tá bom? Então, pega a primeira folha que você passou. Conforme você vai passando por uma folha na DFS, você joga ela numa lista. E aí, depois, divide essa lista de folhas na metade. Você vai combinar a primeira folha com a primeira folha, com a elésima L sobre 2 mais 1. Ou seja, você tem as duas partes, você pega a primeira da primeira parte e liga com a primeira da segunda parte. A segunda da primeira parte com a segunda da segunda parte. E assim por diante. Deixa eu fazer uma figura aqui. e aí, Vamos lá. 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 Mas qual é a ideia aqui? Olha só. Pega uma aresta. Inicialmente toda aresta da árvore é ponte. Ela precisa deixar de ser ponte. Para deixar de ser ponte, uma dessas arestas que a gente colocou vai ter que ligar alguém debaixo da subárvore desse vértice com alguém de fora. Certo? Então, olha só. Qual a observação importante? Um elemento, se eu considerar todas as folhas que tem na subárvore dele, vai dar um intervalo nessa ordem das folhas, tudo bem? Então, qualquer intervalo que eu pegar aqui vai ter necessariamente um cara de dentro ligado com o cara para fora. Por exemplo, se a gente colocar todos os caras daqui, todo mundo vai estar ligado para fora. Se a gente colocar todos os caras daqui, todo mundo vai estar ligado com alguém de lá. Se eu colocar um elemento, se eu considerar algo que pega uma parte aqui e uma parte aqui, o que vai acontecer? Pega essa daqui que está na metade, né? Essa. Ele vai pegar daqui e pegar o último. E o último vai estar fora. Então, sempre tem. Oi? Como assim se não estiver fora? Como assim? Se a raiz tiver... Essa daqui não é a raiz. Eu estou pegando uma aresta qualquer. Calma. Tem a raiz e tem quatro filhos, é isso? Um filho, certo? Esse daqui tem quatro. Esse daqui está falando? Essa daqui é uma folha, né? Ela é uma folha, então ela vai estar... Ela vai ser o F1. Aí você vai estar ligando ela com a última folha que você passou na DFS. Aí vai estar cobrindo isso daqui. Tudo bem? Porque ela é folha. C do fundo está chamando ou não? Tá. Alguma dúvida, pessoal? Não? Oi? Sim. Tá bom. Se a raiz tivesse mais um filho aqui... Se a raiz tivesse mais um filho aqui para a direita. Aí você está falando como que a gente vai cobrir esse... Esse cara? Não. Então aqui vai ter alguma folha, certo? Não. Esse é esse daí. Tá. Então ele é a última folha. Certo? Ele é esse cara aqui. E aí aqui, por exemplo, você está falando para cobrir essa aresta aqui. pega... Ele tem quatro caras, não era não? Oi? É, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, quando a gente dividir isso no meio, a gente dividir aqui... Aí o que a gente tinha falado era para ligar o cara do meio com a raiz e ligar esses caras assim. Essa daqui vai ser coberta. Ainda. Tudo bem? Tudo bem? Eu acho que ele permitia isso também, você colocar a aresta múltipla, né? Eu acho que ele permitia isso também, você colocar a aresta múltipla, né? Acho que permitia. Tá. É... Ok. Então, quando vocês forem simular as próximas provas, por exemplo, da BAPC, alguma coisa assim, procure os slides, que eles são bem bons. Dá para você pegar bem a ideia. E assim, muitos deles você lê, às vezes você não entende completamente, mas você fica pensando e já te dá uma dica bem boa de como resolver o problema. E você pode pegar as soluções dos juízes também. Não é toda competição que é assim. Tá bom? Vamos agora para terminar os slides que eu comecei ontem. Então, ontem a gente tinha parado no problema do independent set, vocês lembram? Eu defini que um independent set é um conjunto de vértices, de tal forma que não existe nenhuma aresta entre quaisquer dois vértices desse conjunto. E aí, o exercício que a gente tinha para fazer era o seguinte. Qual é o tamanho do maior independent set em um grafo bipartido, ou como encontrar ele? Que é o máximo independent set em um grafo bipartido. Sim. Alguém chegou a pensar numa solução? Oi? Seja um conjunto de conexão. Então, o máximo independente set dele vai ser a maior parte de ambos e lados. Tipo o A ou o B? Exatamente. Não. Por que não? Eu vou pegar um outro... Eu vou mostrar aqui que eu vou pegar um outro conjunto. Eu vou mostrar que esse conjunto é maior ou igual ao A e é maior ou igual ao B. Tá bom? Então, vai ter casos que vai dar o mesmo tamanho do A ou o mesmo tamanho do B. Mas esse conjunto, ele pode ser maior. Mesmo ele sendo todo conexão? Mesmo ele sendo todo conexão. Eu acho que dá para criar um exemplo. Mas vamos ver. Alguém mais pensou em alguma coisa? Oi? Se tiver um conjunto dependente, então todas as arestas ou estão dentro dele, ou saem dele, ou estão um conjunto complementar. Certo. Então, o conjunto complementar é um vertex cover. Isso. Essa é a raciocínio da solução. Se você minimizar o tamanho desse vertex cover, você vai maximizar também o seu... Do seu independente set. Isso. Tá certo. Então... Como que é isso? Não é mesmo? Matheus. O que o Matheus falou, a solução que o Matheus encontrou foi o seguinte. É... A gente pode fazer o algoritmo que a gente tinha visto antes, para determinar o minimum vertex cover. E aí todo mundo que não estiver no minimum vertex cover. Por que isso funciona? Imagina o seguinte. É... Vamos... Imagina o seguinte processo. A gente tem o grafo. Imagina que eu vou arrancando vértices. Tá? Vou arrancando vértices desse grafo. E quando eu arranco um vértice, todas as arestas dele eu também arranco. Tá bom? Eu quero saber qual é o menor número de vértices que eu tenho que arrancar, para que eu apague todas as arestas. Que aí no final, os vértices que sobrarem, não vai ter nenhuma aresta entre eles. Certo? Ou seja, eu quero saber qual o mínimo... Menor quantidade de vértices que eu preciso arrancar, para cobrir todas as arestas. Isso é realmente o min vertex cover. Certo? Então, esses dois caras são complementares. Então, ó. O tamanho do independent set máximo é igual a N menos o tamanho do vertex cover mínimo. Beleza? É... Olha só. A gente tinha mostrado que, dado o vertex cover, a gente fazia o matching, depois a gente fazia uma DFS partindo dos unmatched do A, e aí a gente ia pegar todo mundo que a gente não marcou no A e todo mundo que a gente marcou no B. Certo? E antes, a gente tinha provado que não pode existir nenhuma aresta do A para o B. Portanto, a gente provou isso e mostrou que esse conjunto é um vertex cover. Certo? E aí o máximo independente set vai ser todo mundo marcado no A e não marcado no B. Tá bom? Vamos responder agora a dúvida do... Como que é o seu nome? José Carlos. José Carlos. Tá. Dúvida do José Carlos. Por que que não é só eu pegar... Ah tá. Primeiro, por que que funciona? Aí tem esse procedimento que eu falei, né? A gente pode imaginar que a gente quer arrancar o menor número de vértices, de tal forma que arranque todas as arestas. E aí isso, o conjunto que a gente remove, ele é um vertex cover. Beleza? Mas agora a pergunta é, se um grafo é bipartido, então tanto o lado do A quanto o lado do B, eles são independent sets, certo? Eles são um conjunto que não tem aresta entre eles. Certo? E por que que... Por que que o conjunto que a gente pegou aqui, ou seja, todos os vértices menos o vertex cover, é sempre melhor ou igual a pegar o A ou pegar o B? Tá? A gente consegue mostrar que esse conjunto vai ser sempre maior ou igual. Vamos ver como tinha. Olha só. É... A gente tinha visto antes, quando eu provei vertex cover, quando eu demonstrei por que que aquele conjunto era vertex cover, que se o elemento B está em LB, então todo elemento daqui, ele tá matched, ele é matched com o elemento daqui, necessariamente. Tudo bem? A gente viu que o LA, ele tem os caras que estão ligados com esse cara, mais todos os unmatched do A. Por que? A nossa DFS partiu dos unmatched de A, certo? Então, a DFS consegue chegar em todos os unmatched de A. Então, eles estão todos aqui no LA. Isso significa que o tamanho do LA necessariamente é maior ou igual ao tamanho do LB. Porque ele inclui todos os caras que estão ligados com esses daqui, mais os unmatched do A. Então, vale essa relação. LA é maior ou igual ao LB. Tudo bem? A gente viu também que se o A tá no A menos LA, então se ele tá nessa partezinha aqui, ele necessariamente tá ligado com alguém no B menos LB. Tudo bem? E, além dessa partezinha aqui ter todos os que estão ligados aqui, ele tem também todos os unmatched de B. Porque a nossa DFS não pode chegar em nenhum unmatched do B, porque senão o nosso matching não era máximo, certo? Então, como o matching é máximo, todos os unmatched estão aqui no B menos LB. Portanto, de forma análoga, a gente tem que o B menos LB é maior ou igual ao A menos LA. Tudo bem? Então, a gente tem essas duas desigualdades. Agora, olha só. Eu mostrei, o conjunto que eu falei que era o independent set máximo, ele é o LA mais o B menos LB. Então, basicamente, eu tô pegando o maior lado desses dois daqui, certo? Então, olha, LA mais B menos LB, isso daqui vai ser maior ou igual a LB mais B menos LB. Por quê? Eu troquei o LA por LB, só que o LA é maior ou igual a LB por essa relação aqui. E quem é LB mais B menos LB? É o próprio B, certo? Então, eu acabei de provar que o tamanho desse conjunto é maior ou igual ao tamanho do B. De forma análoga, a gente também consegue provar que o tamanho desse conjunto é maior ou igual ao tamanho do A. Por quê? A gente pega o I máximo, ele é o LA mais B menos LB, e agora a gente troca o B menos LB pelo A menos LA. Só que B menos LB é maior ou igual a A menos LA. Então, LA mais B menos LB é maior ou igual a LA mais A menos LA. Logo, isso daqui soma A, então o tamanho do independente 7 é maior ou igual ao tamanho do A. Oi? Qual a questão? De independente 7. De independente 7? Tem. Tem vários problemas que... Eu vou passar uma lista no final e eu acho que tem algum lá que é independente 7. depois que você entender bem Bipartite Matching, Vertex Cover, Independent Set, Edge Cover, Minimum Path Cover, a maioria dos problemas, sei lá, uns 80% dos problemas de Bipartite Matching vai ser só saber de qual problema o cara tá falando e saber qual dá. Tudo bem? A maioria. Então tá, então com isso a gente finalizou o problema independente 7. Eu vou passar o problema do Edge Cover e aí depois a gente vê se vai pro break. tá, Edge Cover. Um Edge Cover de um grafo a gente vai definir como um conjunto de arestas que cobrem todos os vértices. Então é o dual do que a gente tava falando. Ou seja, um conjunto de arestas tal que todo vértice possui alguma aresta nesse conjunto. Tudo bem? Aí o exercício vai ser o seguinte. Qual o menor tamanho de um Edge Cover num grafo bipartido? Que é o Minimum Edge Cover. Ou seja, eu quero selecionar o número mínimo de arestas tal que todo vértice tenha alguma das suas arestas naquele conjunto. Beleza? Pra cobrir tudo. Tá. Vamos lá. Olha só. Imagina que você tá escolhendo as arestas pra colocar no seu Edge Cover. Cada aresta que você seleciona ou ela foi inútil e não contribuiu com nenhum vértice novo. Ou ela vai contribuir com exatamente um vértice novo. Ou com dois vértices novos. Tá. Não pode ser mais porque uma aresta só tem dois vértices. Tudo bem? Então ou é zero ou um ou dois. Se for zero não faz sentido você incluir porque ela não te adicionou nada. Certo? Então só faz sentido você incluir as arestas são dois ou um. Aí olha só. É sempre ótimo eu querer maximizar o número de arestas que contribuem com dois vértices novos. Certo? Eu vou querer maximizar o número dessas arestas. só que perceba o seguinte. Essas arestas elas não podem se interferir. Ou seja, elas não podem ter vértices incomuns. Porque senão elas não vão adicionar dois. Certo? Então perceba que pra maximizar o número de arestas aqui que pegam dois vértices novos é equivalente a eu pegar as arestas de um máximo matching. Tudo bem? Porque eu quero o número máximo de arestas sem que uma interfira na outra. Ou seja, que formem parzinhos. Então isso é equivalente a pegar o máximo matching. Tudo bem? Só que agora, então imagina aqui o gráfico do partido A e B. Vamos supor que eu peguei todas as arestas no máximo matching. Imagina o A' que é o conjunto dos unmatched e o B' que é o conjunto dos unmatched. Como eu peguei todas as arestas do matching, ele já cobriu todo mundo, todos os vértices que estão fora de A' e todos os vértices que estão fora do B'. Falta eu agora cobrir os vértices que estão aqui no A' e os vértices que estão no B'. Só que não é possível selecionar nenhuma aresta que cubra dois caras novos. Por quê? Porque senão meu matching não seria máximo. Tudo bem? Então para cada vértice daqui, eu vou ter que selecionar uma aresta qualquer dele, que vai se ligar com alguém aqui que já estava coberto, para poder cobrir ele. O mesmo vale para o lado do B. Para cada cara que está no B', eu vou ter que selecionar uma aresta qualquer dele para cobrir ele. tudo bem? Então vamos ver como é que fica a conta de qual é o tamanho do edge cover minimum. Então olha só. Primeiro, o edge cover mínimo vai ser o tamanho do maximum matching, certo? Mais o tamanho do A' mais o tamanho do B'. Tudo bem? Só que qual é o tamanho do A'? É o tamanho do A menos o tamanho do matching, certo? É o tamanho do A total menos o tamanho do matching. Isso é o tamanho do A'. Qual é o tamanho do B'? O tamanho do B menos o tamanho do matching máximo. Então, juntando tudo, juntando essas três equações, o tamanho do edge cover vai ser M máximo mais A menos M máximo mais B menos M máximo. Então vai ser A mais B, aí esse mais aqui corta com esse e fica só esse menos. Então A mais B menos M. Só que A mais B é igual ao número de vértices, que é N. Então, o tamanho do minimum edge cover vai ser N menos o tamanho do matching máximo. Tudo bem? Num grafo bipartido. Alguma dúvida, pessoal? Oi? O que é o A'? O que é o A'? É o conjunto dos vértices unmatched de A, certo? Então, todo mundo aqui fora pertence a alguma aresta do matching, certo? Então, o tamanho do A' é o A menos o matching. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Tá bom. É... Que aração? Acho que dá pra falar desse. Esse é um outro problema clássico também, que é o minimum path cover num DAG. Que é o seguinte. Dado um DAG, que é um diacted acyclic graph, eu quero determinar qual é o menor número de caminhos de forma a cobrir todos os vértices desse DAG. Só que cada vértice só pode participar de um único caminho, tá? Então, por exemplo, eu não poderia pegar aqui, ó, o 3 e ligar com o 6, porque o 4 já tá ligado nesse caminho. Tudo bem? Essa restrição aqui. Então, o número mínimo de caminhos pra cobrir esse DAG seria 1, 2, 3, 4. Beleza? Tá bom. Como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai fazer o seguinte, ó. Imagina que a gente vai expandir cada vértice e a gente vai criar duas versões dele. A versão de entrada e a versão de saída desse vértice, tá? IN e OUT. A versão de entrada vai servir pra receber todas as arestas que chegam nele. E a versão de saída vai servir pra sair todas as arestas que saem desse vértice. Beleza. E a gente vai entender da seguinte forma. Sempre que eu ligar a saída de um vértice à entrada de outro, ou seja, por exemplo, aqui eu tô ligando a saída do 1 com a entrada do 2. Sempre que eu escolher essa ligação, sempre que eu escolher essa aresta, significa que esses dois vértices, o 1 e o 2, fazem parte do mesmo caminho. Tá bom? Tá. Então, olha só. Quanto mais arestas eu escolher, menos caminhos eu vou ter no final. Tudo bem? Então, eu vou querer maximizar o número de arestas que eu vou escolher desse grafo. Tá. Só que tem um problema. Eu tenho que manter a restrição de que cada vértice pertence a exatamente um caminho no DAG. Exatamente um caminho. Então, no DAG expandido, isso significa que cada vértice de saída só pode ter no máximo uma aresta escolhida. Tá. E também cada vértice de entrada só pode ter no máximo uma aresta escolhida. Aí, olha só. O DAG expandido, que é quando eu peguei cada vértice e criei duas versões AIN e AOUT de entrada e saída, esse grafo é bipartido. Por quê? Toda aresta vem de um OUT para um IN. Certo? Então, eu tenho como deixar todos os OUTs de um lado e todos os INs de outro. Esse grafo é bipartido. E, juntando que eu quero pegar mais... Quanto mais arestas eu escolher, é melhor. E elas não podem... E elas têm que manter essa restrição aqui. Esse problema é equivalente a pegar o máximo matching nesse DAG expandido. Tudo bem? E aí, para calcular o tamanho do minimum path cover, a gente pode pensar o seguinte. Imagina que de cada cara sai um caminho. De cada vértice sai um caminho. Para cada aresta que você escolhe, você está juntando esses dois caminhos. Então, para cada aresta que você escolheu, você diminui em um número de caminhos. Então, no início eu tinha N caminhos, um para cada vértice, menos o matching máximo, que é a quantidade máxima de arestas que eu consigo selecionar aqui. Certo? E olha só. Aqui em vermelho eu desenhei o matching máximo. E essas arestas são as mesmas que formavam as arestas dos caminhos, olha. Tudo bem? E aí é isso. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tem como recuperar esses caminhos? Tem. Você tem como recuperar as arestas do matching, concorda? Por exemplo, lembra que a gente usou aquele match A, aquele match B? E aí, quando você recupera esses daqui, você sabe que esse cara está no mesmo caminho desse. E aí você consegue recuperar o caminho todo. Tudo bem? Olha só que interessante. Aqui apareceu N menos matching. Aqui apareceu N menos matching. Aqui apareceu N menos matching. Se você tiver que chutar... Você já tem um possível chute aqui. N menos matching. Os três deram isso, então... Se aparecer uma questão não saber o que fazer... Você pode chutar isso daí. Anny, dá para ir para o break agora? Então a gente vai fazer um... Pessoal... Essa é a lista de exercícios, tá? Então... Adicionei de ontem para hoje. Eu já passei para a Dayane, ela vai colocar no site, tá bom? Esses slides. E... Aí como eu falei, a maioria deles é você modelar para um dos problemas que a gente já discutiu. E tem um ou outro que é um pouco mais difícil, assim, que você vai ter que pensar um pouco mais. E... Por exemplo, esse Keep It Covered, ele caiu na brasileira de 2017, se não me engano. E ninguém fez. Acho que ninguém na América Latina fez. É um problema bem legal. É... É... Tá. E aí, só para mostrar mais ou menos como que a gente tem que modelar um problema, eu vou discutir o problema Angels. Angels and Devils. Aqui na lusa. Então, deixa eu abrir o enunciado dele. Ó, resumidamente é o seguinte. Ele vai te dar uma matriz. Então... Ou até 300, o número de linhas, o número de colunas. E aí ele fala... A historinha é assim. É... O número de lutadores morreu. E aí eles foram para o céu. Só que o número de... Só que tem muita gente. Então, o céu e o inferno é no mesmo lugar. E aí... E aí ele fala que é o seguinte. Cada lutador tem que ser colocado numa posição da sua matriz. Tá? Só que é... Cada uma é como se fosse uma sala. Só que elas são de vidro. Então, tipo, quando você está numa sala, você consegue ver as outras na mesma linha e na mesma coluna. Então... Então, por exemplo... Sei lá. Se você colocar um... Um lutador aqui, ele vai enxergar esses caras e esse. Aí vamos lá. O A significa que tem um anjo lá. E o anjo, ele bloqueia a sua visão. Basicamente isso que importa. Então, por exemplo... É... Se tiver um jogador aqui, quando ele olhar para cá, ele não vai ver esse D. Tá bom? Porque esse anjo está bloqueando. Então, o problema é isso. Ele bloqueia. O H é uma posição livre, que você pode colocar um lutador. E o D, ele é um demônio. E o demônio, ele não bloqueia, só que você não pode colocar ninguém lá. Então... Então... Então, por exemplo, se tivesse... Imagina que tem um H aqui e na mesma linha tem um demônio e depois tem um outro H. Então, esse cara enxerga esse. Ele consegue enxergar. Agora, se tivesse um anjo, não daria para enxergar. Ele... O anjo bloqueia. E aí... Essa... É a historinha. Aí ele quer saber o número máximo de lutadores que você consegue colocar, sem que um veja o outro, senão vai dar briga. Tá? Uma história muito fumada, né? Como o cara chegou nisso? Mas, enfim... Esse é o problema. É... Aí eu vou mostrar para vocês como modelar esse problema para... Para matching. Então, olha só. É... Como enxergar um grafo bipartido aqui. É... Eu vou analisar primeiro... As linhas. Tá meio torto, mas tudo bem. Para as linhas eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou andando linha por linha. E... Se de uma casa, de uma casinha, eu consigo enxergar a outra, Então, isso significa que eu não posso colocar mais de um... Mais de um lutador naquela... Naquela linha, certo? Então, é como se eles fizessem parte da mesma linha. Porque quando colocar ali um cara, ele vai cobrir essa linha inteira. Essa que é a questão. Então, olha só. Aqui, isso daqui seria uma linha. Aí o A vai bloquear. Isso daqui seria uma outra linha. Isso daqui seria uma terceira linha. Isso daqui uma... Quarta linha. Isso daqui uma quinta linha. Certo? Essas seriam as linhas. Só que para o código ficar um pouco mais simples, Em vez de eu ter que ficar pulando os As, Eu vou deixar passar o A e toda vez que eu chegar no A, Eu vou supor que é uma linha diferente. Então, basicamente, as linhas vão ficar assim. A linha desse cara vai ser a linha 1, esse cara é a linha 2. Linha 3, linha 3. Linha 4, linha 5, linha 5, linha 5. Linha 6, 6, 6, linha 7, linha 8, 8, 8 e 8. Tá? Então, aqui eu calculei qual a linha de cada célula. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que por colunas. Aqui. 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 para o código ficar simples, vai ficar assim. Essa aqui é coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 3. Essa aqui é coluna 4, 5, 5, 5. Coluna 6, 6, 6, 6. Coluna 7, 7. Coluna, opa, aqui eu errei. Coluna 8. Essa aqui é coluna 9. Tá? Mas eu vou precisar de espaço. Eu vou fazer aqui, vou apagar e fazer aqui. O meu grafo bipartido vai ser... Eu vou criar um vértice para cada linha e um vértice para cada coluna. E aí, olha só. Para fazer as arestas, eu vou passar por toda H daqui e vou criar uma aresta nesse meu grafo bipartido da linha que ele está com a coluna que ele está. Então, por exemplo, olha só. Imagina esse H aqui. Ele está na linha 3 e na coluna 6. Então, eu vou criar essa aresta aqui. O que significa? Se eu pegar essa aresta, ou seja, se eu colocar um lutador ali, eu vou ter tomado a linha 3 inteira. Então, eu não vou poder mais colocar ninguém na linha 3. E vou ter tomado a linha 6 inteira. Não vou poder colocar mais ninguém na linha 6. Agora, imagina esse cara que tem um demônio aqui, o D. Ele não bloqueia, porém, eu não posso adicionar a aresta ali, porque eu não posso colocar ninguém nessa posição. Tudo bem? Então, eu simplesmente não coloco a aresta. As arestas vão ser só os Hs. Então, eu já coloquei a aresta desse H, vamos colocar desse. É o 3 ligado com o 7. Então, 3 ligado com o 7. Agora, desse H, é o 5 ligado com o 5. Desse H, 5 ligado com o 6, e esse H é 5 com o 7. Então, eu já vou ligar 5 com o 6, 5 com o 7. Agora, então, eu já falo... Esses vão ver esses. Esse daqui. Linha 6, coluna 3. Linha 6, coluna 3. Esse daqui, linha 6, coluna 5. E esse daqui, linha 6, coluna 6. Certo? Oi. 7. Nossa, 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 nossa. 6 no 6. Tá. Então, a gente já viu que o lutador só pode ir no H. Uma vez que eu seleciono um H, eu vou bloquear toda a linha e toda a coluna que ele está. Eu quero maximizar o número de Hs que eu pego de tal forma que eles não estejam na mesma linha e nem na mesma coluna. Certo? Isso é equivalente a selecionar o máximo matching aqui. Por que o máximo matching? Porque essas arestas, esses Hs que eu estou pegando, que são as arestas daqui, eles não podem ter vértices incomuns, porque senão eles estariam na mesma linha ou na mesma coluna. Por isso, o máximo que eu consigo pegar aqui é o matching. Então, vamos ver um exemplo de matching e vamos ver quais Hs ele significa. Então, imagina isso daqui. Então, olha só. Aqui, eu consigo pegar o 6 com 6, 5 com 5 e o 3 com 7. Esse é um exemplo de matching máximo aqui. Por que ele não conseguiu criar mais? Porque desse lado só tem 3 caras com aresta, né? Então, 3 eu sei que é o máximo. Então, eu peguei, ó, 3 com 7. Quem é o H que está na linha 3? Na linha 3, coluna 7. Linha 3, coluna 7. É esse H aqui. Certo? Então, eu peguei esse cara. Quem é o H que está na linha 5, coluna 5? Então, linha 5, coluna 5. Então, é esse cara. E aqui, linha 6, coluna 6. Então, linha 6, coluna 6. É esse cara. Então, pegando, esse seria o equivalente a uma configuração máxima. De colocar 3 lutadores. A gente pode ver que não dá pra colocar mais, porque, ó. Coloquei aqui. Então, esse cara bloqueou... Bloqueou... Opa, bloqueou esse não. Esse cara bloqueou essa linha e essa coluna. Esse cara bloqueou essa linha e essa coluna. E esse cara bloqueou essa linha e essa coluna. E aí, pronto. Todos os Hs estão bloqueados. Não posso colocar mais. Então, isso é uma configuração válida. Gostou? Alguma dúvida, pessoal, com essa abordagem? Então, isso seria um probleminha de maximum match. Oi? Muito bem, como isso funciona. O que é isso? 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 Então, vamos lá. Vamos colocar por linhas. Se eu colocar um jogador numa determinada linha, até onde ele vai bloquear? Então, por exemplo, se eu colocar um jogador aqui, tudo bem que aqui é do demônio, não poderia colocar, mas, enfim. Quem está aqui não enxerga quem está aqui, porque o A está bloqueado. Então, aqui é como se tivessem duas linhas, porque quem está aqui enxerga esse. Tudo bem? Então, dessa forma eu separei as novas linhas, as linhas importantes. Ou seja, quando eu coloco um cara, quem ele bloqueia. Tudo bem? Eu fiz isso tanto com as linhas quanto com as colunas. Beleza. Aí eu criei agora um grafo bipartido de linhas e de colunas. Representando de acordo com os números que estão aqui. Aí eu vou usar a ideia de que o H, um H inicial, ele equivale a uma aresta nesse meu grafo bipartido. Tudo bem? Por quê? Esse H, ele significa uma posição livre que eu posso colocar um jogador, certo? Só que quando eu coloco o jogador lá, ele bloqueia aquela linha e bloqueia aquela coluna. Como assim bloqueia? Ninguém mais pode usar aquela linha e ninguém mais pode usar aquela coluna. Tudo bem? Então, o problema de maximizar o número de H que eu seleciono aqui, ele equivale a selecionar o número máximo de arestas aqui, de tal forma que essas arestas não se interfiram. Ou seja, elas não podem ter nenhum vértice em comum. Duas delas não podem sair do mesmo vértice. Tudo bem? E esse problema é igualzinho ao matching. Então, selecionar o número máximo de H aqui equivale a selecionar o matching máximo nesse problema. Tudo bem? E aí, tendo o matching máximo, você também consegue recuperar. Foi o que eu fiz na última parte. No problema, acho que ele não pede para recuperar. Ele pede só o matching máximo. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tá. Então, é. Os problemas de matching vão ser mais ou menos assim. A dificuldade vai estar em você modelar o problema. E aí, o algoritmo você usa o fastComb mesmo. E até hoje, todos os problemas que eu tentei, passou com o fastComb. Uma outra coisa que eu ia falar é o seguinte. Não deu tempo de eu passar duas coisas que é importante em matching. Então, eu vou colocar aqui na lousa para vocês pesquisarem depois. Uma delas é o Teorema de Hall. 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 Fala o que é Gewart, mostra como usar, mas não prova, e eu vi que tem na Wikipedia uma prova do Gewart usando o Koenig, que é o que eu mostrei de Vertex Cover, então dá para olhar também na Wikipedia para você entender melhor como prova Gewart. Eu sei que é um spoiler, mas o problema A da Brasileira do ano passado, esse problema não é mesmo, mas eu codei uma das soluções dos juízes, e o outro juiz codou com o Dnick, eu codei com o FastCoon e o meu ficou mais rápido, foi daí que eu tirei a ideia de ensinar FastCoon aqui na Summer, mas não vai dar tempo de explicar bonitinho ele. Então com isso eu cobri uma boa parte de Bipartite Matching, e fica aí como lição de casa vocês aprenderem a usar aqueles dois teoremas, tá bom? Agora eu vou passar para uma outra parte onde eu vou discutir alguns outros probleminhas legais e é isso posso apagar aqui pessoal? Alguém ainda está copiando? vou apagar então vou apagar então eu vou começar a discutir um probleminha que é simples, eu vou discutir uma solução bem legal, mas que em geral a galera quando vê um problema assim usa alguma estrutura é uma coisa mais pesada para fazer, mas eu vou mostrar que não precisa então deixa eu descrever o problema aqui que é muito bom né sempre então faz Vamos lá. O problema é o seguinte, eu vou te dar uma lista de números, e para cada índice dessa lista, então índice i, eu quero que você determine qual é o maior índice j, com j menor do que o i, tal que v de j é maior do que v de i, ou seja, em outras palavras, para cada elemento i, eu quero o primeiro elemento à esquerda de i, primeiro nesse sentido, que seja maior que v de i, tá? Simples, não? Tá, alguém sabe como resolver? Tem alguma ideia? Faz mais fácil, tem, ou ele faz discriminar. Certo, é. Tá, e se eu disser que eu quero uma complexidade linear? Linear. Alguém sabe fazer linear? Tem alguma limitação no vento? Hum? Tem alguma limitação no vento? Alguma limitação? Não. Não. Tá, é... Acho que eu vou dar um tempo então para vocês pensarem, pode ser? Pode. Uns 10, 15 minutos aí. Ela tem 6 linhas. É isso. 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 Olha, uma das linhas tem só um fecha-cochete. Então ela tem 5 linhas. E... Não, nenhuma delas é roubada, é sério. Alguém pensou em alguma solução linear? Quer discutir? Diga. Eu comecei a processar os caras do final para o índice. Do final para o início, certo? Daí eu coloquei uma stack de pair. Stack de pair. O valor e o índice do cara. Daí essa stack vai me dizer... Os caras que tem nela é porque ainda estou devendo a solução. Eu ainda não tenho. Então para cada cara eu vou verificar. Enquanto ela não estiver vazia, eu vejo quantos caras menores que ele tem no topo da stack. Certo. Então para todos aqueles caras que eu não tinha solução ainda, eu tenho porque esse cara é maior. Veio antes. Então eu tiro todo esse pessoal da pilha, atualizo os índices dele lá no vetor de resposta. E coloco esse cara. E coloco esse cara lá. E aí eu vou fazendo isso para cada cara. Se ele não for menor, eu faço a mão na stack. Certo. Ele fica linear e a pilha fica crescente. Certo, certo. Bom, todo mundo ouviu mais ou menos a solução dele. A solução dele usa a pilha. A solução dele usa mais ou menos uma ideia parecida que a gente disse quando eu ensinei MinQ. E ele fez de trás para frente, mas eu vou fazer aqui de normal só para exemplificar. Só um exemplo. Então, por exemplo, a gente quer o primeiro maior, né? Então, imagina o seguinte. Tem um azul também. Tem um azul também. Imagina que está assim. Nossos elementos. 15, 7, 6, 5 e 10. No momento que chega o 10, ele vai inutilizar esses caras. Por quê? Porque eu estou pensando assim. Quem é que pode ser o primeiro elemento maior do que alguém que vem depois? Então, por exemplo. Vamos supor que viesse um 2 aqui. O primeiro elemento maior do que o 2, a esquerda do 2, vai ser o 10. Certo? Como o 10 é maior do que o 5, maior do que o 6, maior do que o 7 e vem depois, todos esses caras nunca mais vão poder ser a resposta, nunca mais vão poder ser o J de qualquer cara que vier depois. Então, eles são inúteis e a gente pode remover eles. Tudo bem? Tá. Essa ideia é com pilha. Que é semelhante também à ideia com min kill. E é muito parecido com o que, em geral, a galera faz para resolver o problema, que é um clássico, o problema do histograma. Então, se você nunca viu esse tipo de ideia, procura depois sobre o problema do histograma. Tá bom? Ele é meio clássico. Então, eu já vi várias vezes a galera discutindo, comentando sobre isso no CodeForce. Tá, mas eu vou discutir uma ideia diferente, que eu descobri aí um tempo atrás e eu achei ela bem legal. A ideia é a seguinte. Eu vou chamar de maxE. Um vetor que vai guardar qual é... MaxE de I, eu quero guardar qual é esse índice J do primeiro cara à esquerda do I, que é... Que tem um valor maior do que o I. Tudo bem? Vamos supor... Que eu já tenho... O maxE calculado de todo mundo antes do I. Tá bom? Então, eu estou andando daqui para cá. Vamos supor que o maxE do I menos 1... É isso, cara. Então, olha só. Quando eu for calcular o maxE do I, o primeiro candidato a ser o maxE do I, o primeiro cara que eu tenho que checar, é o I menos 1. Certo? Então, se o valor do I menos 1 for maior do que o V do I, então significa que o maxE de I é o I menos 1. Ok. Mas o que acontece se não for? Se não for, olha só. O primeiro elemento maior do que o I menos 1 é esse daqui. Então, significa que todo mundo aqui é menor do que o V de I menos 1. Menor ou igual. Certo? Então, como eu chequei o I com o I menos 1 e vi que o I menos 1 é menor, todos esses caras são menores ainda. Então, não vale a pena eu testar eles. Então, o próximo que eu vou testar é esse daqui. Tudo bem? Então, e essa ideia, ela se replica. Se eu testar com esse cara, e ele não for maior do que o V de I, o próximo que eu preciso testar é o maxE dele. E assim por diante. Então, vamos dar uma olhada como fica, essa é a ideia principal de como eu vou encontrar um cara. Ficou claro, pessoal, a ideia? Eu vou mostrar o código e aí eu vou provar porque que ele funciona. Deixa eu mostrar o código. Então, vamos lá. Tchau. 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 tem alguma dúvida pessoal? Não? Legalzinho né? Não usa pilha nem nada, tá eu discuti esse problema porque foi meio que depois de ter visto isso que eu criei o Jumping Grasshopper, que é o que eu vou discutir agora. Então, não sei se todo mundo lembra, deixa eu abrir aqui, eu acho que tá aqui. Então vocês fizeram no... O Brasileiro do ano passado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 observar essa escadinha. Tá. Segunda observação. Segunda observação, ela vai dizer respeito a carry. Vamos pegar, por exemplo, vamos supor que eu fiz uma carry começando daqui. Tá bom? E que os dois os dois elementos especiais logo antes desse cara e logo depois são esses dois. Tá. Esses dois vão ser ou vão ser dois especiais para a direita ou dois especiais para a esquerda, tá? Justamente por conta da escadinha. Se esse cara começou aqui, a observação é a seguinte. Ele necessariamente vai terminar aqui. Termina no maior entre os dois especiais ao redor dele. Por que isso acontece, pessoal? Vamos ver o seguinte, ó. Esse cara vai pulando. Aí vamos supor que ele chegou aqui. Primeiro, ele não pode passar daqui para lá, né? porque esse cara é especial. Então vamos supor que ele chegou aqui. Se ele chegou aqui foi porque ele pulou dessa parte para lá. Então ele estava nessa direção. Como ele vai mudar de direção, ele vai passar a vira para cá. E aí necessariamente ele vai pular para esse. Que pelo nosso algoritmo era o próximo maior. aí ele vai terminar aqui. Ou ele vai começar aqui, vai pulando, pulando, pulando e pula para cá. Essas são as duas possibilidades. Então, para qualquer elemento que ele começar aqui no meio, ele vai terminar aqui. Não sei quantos pulos ele vai dar. mas que ele vai chegar aqui e ele vai chegar. Tudo bem? Agora, terceira observação. A terceira diz respeito ao update. E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, vamos supor que eu fiz o update na posição I, e ela estava com essa altura e passou até essa altura, tudo bem? Pegue a altura nova e descobre qual o primeiro maior à esquerda e o primeiro maior à direita. A observação é, todo mundo aqui no meio, tanto para cá quanto para cá, se tivesse alguém especial, deixa de ser especial. Por exemplo, esse elemento aqui, ele era maior do que esse, então podia ser que ele fosse especial, mas agora ele não vai ser mais. Tanto aqui quanto aqui. Tá, juntando isso tudo, como que a gente pode resolver esse problema? A gente vai manter os especiais em um set. E aí acontece, quando tiver carrying um cara, no set você consegue encontrar esses dois aqui rápido. Aí você consegue os dois e vê qual é o maior deles. Pronto, você consegue responder em odd log. E como que a gente vai fazer o update? Quando tiver update, eu posso passar um por um. Eu busco esse cara no set, busco essa posição aqui no set. Vou passar daqui para cá um por um removendo, daqui para cá um por um removendo. Por quê? Se você imaginar, cada cara, para cada, inicialmente pode ter no máximo N caras especiais. E aí, só que depois, para ter um elemento especial novo, tem que ter tido um update. Então, não tem como ele gerar muitos especiais. Então, você pode passar um por um removendo, que vai ficar N mais M log, ainda. Porque o número total de especiais, se você somar no problema todo, vai ser N mais M, no máximo. Estourando. E é isso. No final é só um set. O problema eu resolvo só com um set. Só que tem vários casinhos. Você precisa analisar vários casinhos. Essas três observações, eu fiz, mas para cada uma delas você precisa ver quais são os casinhos. Por exemplo, aqui na carry, você tem que verificar se ele começou de um elemento que já é especial ou não. Então, por exemplo, se ele começa aqui, olhando para a esquerda, ele já para. Mas se for para a direita, ele vai vir para cá. O update. Tem que tomar cuidado quando o update, por exemplo, aqui eu estou supondo que tem tanto um elemento à esquerda maior que ele, quanto um elemento à direita maior que ele. Tem que tratar os casos quando não tem ninguém desse lado, ou ninguém desse lado, ou ninguém dos dois. Por exemplo, ele virou o maior de todos. Tem que tratar todos esses casinhos. E tem que tomar cuidado. Incrivelmente, eu não implementei com set. Eu fui meio tosco. Teve um outro juiz que implementou com set, mas isso acabou sendo bom. Porque eu fiz com... Eu usei uma seg tree para manter os caras especiais. Só que aí, para descobrir, dado um cara descobrir o primeiro, o maior de cada lado, eu tive que usar buscabinária na seg. E aí, o código ficou muito maior. Mas ainda assim, foi bom para... Como a gente tinha duas soluções com ideias diferentes, com estruturas diferentes, então provavelmente estava certo. E bateu. É isso. Alguma dúvida desse problema? Não? Tá. Então eu vou discutir o último problema de hoje. Que é o problema F, dessa prova aqui. Fabricating sculptures. Até lá. F, dessa prova aqui. F, dessa prova aqui. F, da prova aqui. F, da prova aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. só assim. Vamos colocar, vamos formalizar um pouquinho mais. A gente quer que essa condição aconteça. Eu vou supor que esse daqui é o índice 1, que esse daqui é o índice m. Eu estou supondo que tem m pilhas, tá bom? Estou usando uma convenção diferente dali. E aí, aqui, o ponto máximo, eu vou supor que é em um lugar L, lugar qualquer. Então, eu quero que valha que H de 1 é menor ou igual a H de 2, menor ou igual a H de 3, até H de L, que é o pico, é o máximo. E esse daqui é maior ou igual a H de L mais 1, até chegar no H de M. Certo? Então, eu quero saber o que valha, para algum L tem que valer essa condição. Tudo bem? Tá. Então, eu preciso que cada elemento, cada altura, seja maior ou igual a 1, porque ele precisa que tenha pelo menos um bloco em cada pilha. E ele define a soma. O número de blocos blocos totais tem que dar, eu vou usar aqui, T. Então, eu quero que essas três condições sejam verificadas. Então, basicamente, meu número é, conte o número de sequências diferentes, H, de tal forma que valha essas três condições. Tudo bem? Tá. Eu vou simplificar um pouco. Vou fazer o seguinte, ó. Como cada altura é pelo menos 1, eu vou subtrair M daqui e vou falar que cada altura tem que ser maior ou igual a 0. Vou deixar uma altura ser 0. Tudo bem? O número de sequências não muda, é o mesmo. Beleza? Nos duas. Tá. E para resolver esse problema, eu vou usar uma DP. Vou fazer uma DP da seguinte forma. DP de M. M é o número de pilhas. T, que é o número de blocos. Eu vou ter um estado que eu vou falar 0, 1, que é o seguinte. O 0 representa, eu quero contar o número de sequências onde o H1, a primeira altura, é 0. E o 1 vai representar quando o H1 é maior do que 0. Eu vou colocar isso no meu estado. E vou fazer a mesma coisa só que para o HM. 0 significa que o HM tem que ser 0. 1 significa que o HM tem que ser maior do que 0. Esses serão os estados da minha DP. E a minha DP vai guardar o número de sequências mod 10 a 9 mais 7. Tá bom? Vamos ver como é que fica a recorrência dessa DP. Então vamos lá. Vamos analisar primeiro DP de MT00. DP de MT00 Eu quero o número de sequências ao que aqui seja 0. E aqui também seja 0. Então sei lá. Uma sequência desse tipo. Pode ter mais zeros para cá e pode ter mais zeros para cá. Tá bom? Por que que eu estou deixando ter zero? Porque eu já tirei um de todo mundo aqui. Então já garanti a condição de que vai ter pelo menos um bloco em cada um. Tá. Então, olha só. Isso daqui tem tamanho M-2. Então o número de sequências que começam com uma altura zero e terminam com uma altura zero vai ser igual ao número total de sequências com tamanho M-2. Então vai ser DP de M-2 T. E aqui eu vou variar os quatro. Então 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Porque aí você vai me dar o total. Tudo bem? Tá. Vamos agora para DP de MT01. Então, DP de MT01 ele começa com um cara de altura zero e termina com um cara de altura pelo menos um. Então, olha. Isso daqui tem tamanho M-1. Então, quantidade de sequências de tamanho M com T blocos que começa com zero é igual a quantidade de sequências de tamanho M-1 com T blocos que terminam com 1. Mas aqui eu vou variar do zero e 1. Eu vou somar os dois. É, quando eu falo variar aqui, pessoal, é somar, tá? Soma todas as quatro possibilidades. O caso 1, 0 é análogo. Como eu estou com pouca lousa, eu não vou fazer. Então, quando tiver DP de MT1, 0, vai ser DP de M-1 T1, aí aqui 0 ou 1. Tudo bem? O caso que importa mesmo, que é o mais difícil de sacar, que é uma ideia parecida com essa, é o caso 1, 1. Por quê? O caso 1, 1 significa que eu tenho que começar com pelo menos um, tenho que terminar com pelo menos um. Então, significa que todo mundo tem pelo menos um. Certo? Então, isso é equivalente ao contar o número de sequências com M pilhas e tamanho T-M. Foi uma coisa que a gente fez aqui no início, só que aplicada aqui. E aí aqui eu vou passar pelas quatro possibilidades. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E é isso. Aí só tem que tomar cuidado com a base. E tinha um caso, acho que era com 3, que também dava um probleminha lá, tinha que ver, que era um cornerzinho. Mas, é isso. Alguma dúvida? Essa é a solução. E... É isso aí. Tem um... Todo mundo já viu o VtexCodeCup? Já ouviu falar? No ano passado teve a primeira edição do VtexCodeCup. E aí você tem um problema lá, que é o BrickLayer. Ele usa essa observação também. Mas... Ele tem a ver com isso, ele usa essa observação. Mas aí depois ele... É um problema completamente diferente. Então... Deem uma olhada. Acho que vocês vão gostar. E... É isso. É isso que eu tinha pra passar pra vocês. Espero que vocês tenham aprendido aí. E... Qualquer coisa, semana que vem eu vou estar aí também. Eu vou ficar na turma... Vou ter aula aí na turma World. Então qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos meus... Tudo que eu passei aqui, vocês podem falar comigo também. Tá bom? É isso. Tchau, tchau.